Boa tarde, galerinha. Do meu lado direito, o professor Gerardo. Do meu lado esquerdo, o professor Matheus. Eles estarão passando para vocês exercícios da modalidade subsolta, que vocês podem fazer em casa. Bom, essa modalidade é recomendada para crianças de 6 a 9 anos, está classificada pela Academia Carragha como iniciação esportiva. Nessa aula, nós vamos precisar de alguns materiais específicos. Chinelo, livros, bola, cadeira, vassoura e almofado. No ambiente, vocês podem fazer no corredor ou arrastar um pouco os maus fazendo na sala. Algum lugar que não tenha risco de dar bola bater nas coisas. O aquecimento, a gente vai começar com uma parte de integração, que a gente chama de staffer. O objetivo é, num lugar pré-determinado, correr, pegar um objeto e voltar. Objetos que a gente indica, aqui a gente está utilizando o livro e o chinelo. A gente indica colher, livro, chinelo, brinquedo da criança, objetos não muito grandes. Beleza? E a regra do jogo é só pegar um objeto. Tá bom? Bom, lembra que eu falei que só pode um objeto por vez? Nossas crianças aqui não entenderam o objetivo da atividade. A gente vai fazer de novo. O objetivo é só levar um objeto por vez. Beleza? Pessoal, continuando a nossa parte de aquecimento. Agora a gente vai utilizar os mesmos materiais que a gente já utilizou. Agora, porém, montando estações coordenativas. A primeira atividade que a gente vai fazer das associações coordenativas, o professor Matheus e o professor antes vão demonstrar. Lembrando que a gente tem que continuar com a parte de integração entre filho e pai. Tá bom? Primeira atividade, o professor vai correr até o último livro. Beleza? E voltar de costas. Tá bom? Tchau. 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 Os nossos coordenativos a gente vai recomendar para fazer 5 vezes, tá bom? O professor Matheus, os profissionais, demonstraram a primeira atividade e agora eles vão demonstrar a segunda atividade. A segunda atividade é ser simples, eles vão fazer a corrida em zigue-zague de frente e a corrida em zigue-zague de costas, tá bom? A segunda atividade é ser simples, tá bom? A segunda atividade é ser simples. A segunda atividade é ser simples, tá bom? A segunda atividade é ser simples, tá bom? O salto lateral, ok? 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 Agora que nós fizemos o educativo do passe, nós vamos à execução correta do passe, que é com a parte interna do pé. Nós vamos precisar de duas pessoas para a execução dessa atividade. Primeiro de uma distância bem curta. Primeiro de uma distância bem curta. Primeiro de uma distância bem curta, a pessoa que estiver jogando a bola para a criança pode jogar ou com os pés ou realmente com as mãos. Lembrando que é necessário parar a bola, dominar e depois fazer o passe. Agora que nós fizemos o passe para a movimentação lateral, nós vamos aproximar o corpo do bruxo e fazer o passe dando dois saltos laterais. Lembrando que o fundamento continua o mesmo. Paro a bola, domino e depois faço o passe. Uma outra variação desse mesmo exercício é a criança seguir, fazer um zigue-zague indo de costas, frente, parar e passar a bola. Lembrando que os nossos cones podem ser livros, tênis, chinelos, um brinquedo pequeno da criança, garrafa plástica, qualquer material que nós tivermos em casa. Muito bem, agora que nós finalizamos o nosso trabalho de passe, vamos começar a trabalhar a condução de bomba. Mudamos para um ambiente menor para mostrar para vocês que em um corredor da casa, ou em um ambiente mais fechado, se dá para trabalhar. Muito bem, agora nós montamos um zigue-zague para se trabalhar a condução de bomba. Você tem que ir e voltar, sempre conduzindo. Não tem problema se a bola escapar, se a bola bater na parede, só retomar. Qualquer coisa é só pisar na bola para tentar evitar que ela escape. Agora, trabalhando a condução de bola dentro do zigue-zague, vamos parar a bola, passar e fazer novamente o zigue-zague. Então, nós estamos trabalhando a condução de bola e o passe ao mesmo tempo. Lembrando que tudo isso pode ser feito no próprio corredor. Muito bem, agora que nós fizemos o trabalho de condução e passe, nós vamos executar a condução e uma finalização. O que nós vamos precisar para montar essa atividade? Três livros e um cabo de vassoura, que vai ser o nosso gol. Lembrando também que o nosso gol pode ser feito com duas cadeiras, o próprio corredorzinho só, várias alternativas que nós vamos falar no final. Vamos lá? Lembrando que a criança tem que conduzir a bola de um livro ao outro, parar e finalizar. Lembrando que na parte da finalização, nós vamos finalizar com a parte interna do pé, ok? Sempre finalizando com rasteira. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de futsal. Importante lembrar que a parte principal tem que ser repetida no mínimo três vezes. E aqui, essa aula nós conseguimos fazer no ambiente de casa, com materiais adaptados, vocês podem mudar algumas coisinhas. Nos cones que a gente usou no livro, como o cone pode usar brinquedo, no gol pode fazer com chinelo. E sempre procurando a melhor alternativa para vocês. Muito obrigado. Gravem o vídeo de vocês fazendo e viem para a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Obrigado. Obrigado.